Vai a final. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Nossa tá giando, mano! Vai, vai! Vai! Segura azul! Segura azul! Segura, vai! Segura, vai! Os caras entrando na haute 4 X! manda um salve para um amigo, a gente assiste bastante as horas das lives, o nome dele é Paulo Lubrificado Opa Paulo Caralho KKKKK 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 Caralho Caralho Aonde que é isso ai mano? Ai É lindo, muito bonito, até com barba né Mano vou tentar ir por aqui, geralmente não dá certo, mas eu vou tentar, nice, nice deu bom, nossa deu muito bom Pressione para escutar sem Sem a veia da água a árvore de guinzo ficará fechada Água da veia? Aquelas águas que os caras vendem na internet mano, como é que é o nome? É É É Como é que é veia? Aquele Aquele Os loucos que compra essas águas dos outros Água do banho Não Pula mas se foi eu te conheço nessa pô eu sei quem tu é nessa pô tu já me falou comigo nessa pô vai tomar no pô hey copper é do you conou de amazon prime e as amazon prime exclamation exclamation prime e fio e fio quente help me for até que há um pouquinho de money é só solé é e fio antes de o real piaz for my job stay strong é libera o tris prime é becomete trite pra mim my channel e fio e fio como é que é se você quiser a oi se fudeu diz isso é mas é isso copa vende pra visão em meu lindo não esquenta não já vem de sabizão por bem velho good steve piná o caralho velhisco que delícia em mano e a minha mãe hoje o que é caralho velho dá um time monte aqui é isso cara cara tem muita brisa aí que eu só voltei no chat que nojo da lores muito obrigado pelo seu tweet pra visão em meu lindo seja bem-vindo então tamo double bicep do que existe não vai mostrar uma camiseta tamo double bicep aqui só um bicep do que esse pra você meu lindo caralho maluco é brabo porra mano é um guerreiro se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui sentado aqui tudo o problema aqui pra falar sobre isso aí que tu é um cara um mito um mito muito obrigado pelo prime seja bem-vindo a meu guerreiro mano tô com muita vergonha agora vou ter que tirar uma boa fase pessoalmente eu não fico feliz comigo mesmo eu acho que esse ano eu tive um ano muito bom soltei no ano muito bom pretendo continuar acho que tem muita coisa para melhorar ainda o que você disse a black cat went past us and then another that look just like it caralho do velho dessa aqui foi rajada mano cê louco doidão do nada eu apareço na balada apareço na balada porque eu amo a caixa do nada eu apareço na balada porque eu amo a caixa